Olha aí Aqui é uma louquete Tá fazendo um arroz pra gente Comer com... Cadê o suan? Suan com batata, olha lá Aqui um panelão Outro panelão Fora um monte de tiragôs que tem lá fora Que... Fabrício Pedro, né? Anelista, vai fazer mais Vamos lá mostrar? Vamos lá mostrar No Belen mesmo Vamos lá Tá quase acabando também, né? É E tá comendo é tudo Falou, maluquete Galão! O Juiz! O Galão Mostra aí a caneca do Galão da Massa Galão da Massa O Galão da Massa